Seja bem-vindo a mais um vídeo de riscos, a mais um vídeo onde a gente analisa, onde a gente conhece, onde a gente descobre os riscos de fundos imobiliários específicos. No último vídeo eu fiz sobre o HGRE, se você não viu, confere lá depois, e eu peguei muito, mas muito feedback de vocês, eu queria agradecer demais por todos os elogios, sugestões, feedbacks, críticas, tudo aqui na tela, muito obrigado por todos os comentários. Eu já peguei vários dos feedbacks de vocês, trouxe para esse vídeo aqui e espero que este vídeo já seja até melhor que o anterior. E como sempre, qualquer sugestão, qualquer comentário e crítica, pode deixar aqui no comentário abaixo, que a gente vai aprimorando essa nossa série, porque eu gostei muito de fazer e eu vi que vocês gostaram muito de assistir. Então hoje a gente vai falar sobre o RBVA11, que é o fundo de varejo da Rio Bravo, só que no portfólio dele ele ainda tem uma presença muito grande de agências bancárias. Mas antes de eu entrar de fato nos riscos, eu queria só explicar algumas coisinhas sobre o vídeo anterior e sobre como funciona essa série, só para ficar claro, só para todo mundo ficar na mesma página. O primeiro ponto são sobre as pimentinhas. As pimentinhas nada mais são do que um ponto de atenção, é um destaque que eu quero dar para aquele risco determinado, para que você, caso você venha estudar o fundo mais profundamente, você dê mais atenção a essa pimentinha. Então pode ser que em alguns vídeos, em alguns fundos, eu coloque mais pimentinhas do que outros, mas isso não quer dizer necessariamente que o que tem mais pimentinhas é pior do que o que tem menos. Porque pode ser que esse que tem menos tem duas pimentinhas super apimentadas, aquela cabaneiro, aquela... como é que é? Como é o nome daquela? Não, 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 tem uma que é... Ela tem. Não, não, tem uma que é pior, aquela Carolina Reaper. É a pimenta mais forte do mundo. Então pode ser que um fundo imobiliário tenha uma dessa, enquanto a outra tenha cinco pimentas biquinho, que não arde nada. Então assim, a ideia é trazer mais atenção para aqueles riscos determinados. Então eu peço por favor que vocês não condenem algum fundo que tenha mais pimenta em detrimento de outro, ou que um seja melhor que o outro só porque tem menos ou mais pimentas. Lembre-se que a pimenta significa atenção, significa se você for estudar o fundo, por favor, estude com atenção esses pontos. E o outro ponto que eu gostaria de mencionar para vocês é que este vídeo, ele é focado nos riscos. Então a intenção aqui é trazer todos os riscos, ou os principais riscos, dos fundos imobiliários. A ideia não é fazer um destaque de outros pontos fortes, não é falar do fundo como um todo. Para isso a gente pode fazer outros vídeos. Por exemplo, eu fazia aquele Tudo Sobre que é um completo, uma visão geral mais completa do que o que eu faço aqui. Este vídeo é apenas de riscos e eu posso, eventualmente, até se vocês quiserem, deixem nos comentários abaixo, posso fazer um vídeo focado nos destaques, nos pontos fortes de um fundo imobiliário. Então a ideia aqui é fazer um conteúdo objetivo, direto e bem focado. Então agora sim, vamos começar a falar dos riscos do RBVA11. Ele é um fundo de tijolo, então naturalmente a gente tem aqueles riscos que são genéricos, que são gerais para os fundos de tijolos, como contratos, vacâncias, qualidade dos imóveis, gestão e outros pontos generalizados dessa forma. Então esses pontos, por si só, só por ser um fundo de tijolo, estude, todos eles podem ser um risco ou até um ponto forte. Não vou entrar tanto nesse mérito mais genérico, porque a gente quer realmente olhar os riscos específicos. E aqui a gente começa a nossa lista. O risco número 1 e o mais óbvio de todos são as agências bancárias. Então só para dar um contexto para quem não conhece esse fundo, o RBVA é um nome novo para um fundo que já existia antigamente, o antigo AGCX, Agências Caixa. Era um fundo imobiliário passivo focado na alocação de agências bancárias para a Caixa. E eventualmente ele fez a mudança para RBVA para perseguir uma nova estratégia de varejo. Então hoje o RBVA busca essa estratégia de varejo, ele quer se posicionar principalmente em ativos de varejo, restaurantes, pode ser agência bancária também, mas não é para ser o tanto que é hoje, e outros ativos como supermercado, até participação em shopping, etc. Ativos de varejo. Mas a gente ainda tem nesse portfólio muitas agências. E nessa transição de AGCX para RBVA, logo em seguida ele também se juntou, ele fez uma fusão com o SAAG11, que era um fundo, gestão passiva, mas em vez de ser agências para Caixa, era de agências para o Santander. Então unificou esses dois fundos, Caixa e Santander, e também mudou a estratégia para ser uma estratégia de varejo. Como ainda tem muita agência bancária dentro do portfólio, isso acaba sendo um risco. Por que é um risco? Porque são imóveis que a gente vê que estão caindo em desuso, pelo menos o propósito do imóvel, a gente vê que muitas agências bancárias estão fechando. As que são melhores localizadas, as que são mais premium, as que são mais estratégicas, os bancos mantêm. Então essas agências que porventura estão dentro do fundo, podem continuar, podem fazer sentido. Agora outras que estão em regiões menos interessantes ou são menos estratégicas, essas podem se tornar um problema para o fundo. No caso de ter uma vacância do banco sair, a gente vai entrar nesse ponto já já. Ou numa questão de tentar vender essa agência, pode ser que ela também tenha dificuldade, a gente vai entrar nesse ponto também já já. Mas de uma forma geral, o primeiro ponto e o primeiro risco importante de você prestar atenção são essas agências bancárias. Apesar de você pensar que esse merecia uma pimentinha, eu não vou colocar uma pimentinha nesse. Eu acho que agência bancária pode eventualmente fazer sentido, desde que ela seja uma agência ou um imóvel bem localizado, num lugar bem estratégico. Porque no fim do dia, uma agência é um imóvel e esse imóvel pode ser reutilizado para outras coisas ou até alugado para outros bancos. Como a gente viu recentemente, que uma agência, se não me engano, foi do Santander, que foi desocupada recentemente, foi alugada para o Itaú. Então agora temos também, apesar de pequeno, ainda tem o Itaú no portfólio do RBVA. Então não julguem todas as agências como ruins. No geral, o setor não é tão interessante, mas pode ter imóveis específicos que fazem sentido. O segundo risco é o de concentração. Então no começo da tese, era muito exposto ao Santander e muito exposto à Caixa. Hoje isso já melhorou um pouco, porque o fundo fez novas aquisições, tem pão de açúcar, tem essa pequenininha participação aí do Itaú que eu mencionei, mas ainda está bem exposto ao Santander e bem exposto à Caixa. E quando você está muito concentrado em um inquilino só, esse inquilino pode acabar mexendo bastante com a sua receita, com a sua estabilidade, caso ele venha a dar algum problema ou caso ele venha entrar na justiça por qualquer motivo, como vimos acontecer com o Santander e o RBVA. Não vou colocar uma pimentinha nisso, porque isso já foi em tese resolvido. Eles entraram na justiça, Santander brigou pelos contratos para ter redução de aluguel, não aconteceu e ele vai desocupar algumas agências e manter outras agências. Mas isso está nos próximos tópicos para a gente entrar em detalhe. Então na concentração dos inquilinos, eu não vou colocar uma pimentinha, acho que o principal já foi resolvido e o fundo vem trabalhando para melhorar isso, então fica sem pimentinha na concentração. O terceiro risco é o risco de desocupação e também mais atrelado ao Santander. Então nos próximos 13 meses, são 14 agências que vão ser desocupadas. Então são 14 agências, 14 imóveis que não gerarão renda, a menos que sejam alugados. E o aluguel por si só, fazer uma nova alocação, é um risco por si só. Porém, o fundo também tem a estratégia já explícita, é pública, ele fala nisso nos relatórios, de vender essas agências. Então aqui sim eu coloco uma pimentinha, que é o de resolver esses imóveis do Santander que serão desocupados. E resolver vai ser vender ou locar para outro inquilino, como Itaú, por exemplo, como aconteceu. Então a gente vai ter vários imóveis sendo desocupados no fundo e isso acaba sendo um risco. A gente vai precisar acompanhar bem de perto como que a gestão vai lidar com isso. E a gente pode usar também o histórico até recente, de que eles vêm aos poucos vendendo algumas agências, principalmente da Caixa, mas essas do Santander que serão desocupadas. Elas têm, na minha visão, uma prioridade na nossa atenção. Indo para o outro risco, que agora é o outro inquilino, a Caixa, a gente tem 14 imóveis em discussão para renovar o contrato de locação. Ainda está em discussão, a gente não sabe os termos, a gente não sabe se o aluguel vai subir, vai descer, se vão devolver, se vão manter. Já foi informado que há a intenção de renovação dos 14 imóveis, porém a gente não sabe as condições e como está essa negociação. Inclusive, por coincidência, um dia antes de eu gravar esse vídeo, saiu um fato relevante mencionando a venda de dois imóveis da Caixa, um deles sendo um desses 14 que estão em negociação. Então essa negociação acaba sendo um risco porque a gente quer saber se a renda vai cair, se a renda vai subir, se vai ser desocupado ou se vai ser mantido de fato. Então, como são vários imóveis, vários contratos, são aí um bom ponto de atenção e ainda juntando com o risco de concentração que eu mencionei, é importante a gente ficar de olho. Por isso que eu separei o risco de concentração em um, o risco Santander barra desocupação outro e o risco de Caixa também outro, porque a gente precisa colocar na balança o quanto pesado, qual é o peso de cada inquilino e cada imóvel dentro do portfólio desse fundo. Então fique atento aos contratos, fique atento às devoluções. O próximo risco é de alavancagem, o fundo possui quase 200 milhões de reais de alavancagem, para ser um pouquinho mais exato 194 milhões e o cronograma de pagamento vai até 2035, ou seja, 13 anos ainda para frente pagando, amortizando, pagando juros dessa alavancagem. Inclusive vou colocar aqui na tela um gráfico para você ver como está o cronograma de pagamentos e alavancagem sempre é um risco porque você precisa ter caixa para pagar as amortizações, pagamento de principal e um fluxo de renda para pagar os juros. O fluxo, a princípio, o RBVA tem, porém a parte de pagamento de principal é sempre um ponto de atenção. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, ele tem 15 milhões de reais em caixa, então isso não é o suficiente para pagar todos esses anos de amortização. Então é um ponto de atenção porque você precisa ficar atento, porque caso venha a ter uma necessidade de caixa ou de dinheiro, ele vai ter duas opções. A primeira, que é o que ele já vem fazendo e com certeza ele deve usar o dinheiro para o pagamento dessas dívidas, é a venda de imóveis. Então conforme ele vem de imóvel, o lucro vai para o cotista e o principal fica no fundo para pagar qualquer eventual obrigação. O outro caminho é uma emissão de cotas, porém no estado atual do fundo ele é negociado abaixo do valor patrimonial e isso causaria aí uma emissão abaixo do valor patrimonial. Pode ser que daqui a algum tempo não seja o caso, mas atualmente poderia vir aí uma emissão abaixo do patrimonial. Então por ser uma dívida longa, apesar de controlada, eu acredito que merece uma pimentinha porque merece uma atenção nessa questão de fluxo de caixa para saber se ele vai ter dinheiro de fato para arcar com essas obrigações sem a necessidade de uma emissão. Esse é o ponto importante. Se ele conseguir fazer com as vendas de imóveis, maravilha, sem problemas. E vamos para o último risco que eu coloquei aqui e eu coloquei a pedido de vocês porque eu vi que no último vídeo vocês pediram para eu falar um pouquinho mais de gestão também como um risco do fundo imobiliário. E neste fundo específico eu vou colocar aqui a gestão como um risco por alguns motivos. Não que eles não estejam fazendo um bom trabalho, mas quando eles quiseram fazer essa movimentação de transformar o AGCX para RBVA, colocar o SAAG dentro do RBVA, depois teve a discussão na justiça entre o RBVA e o Santander e várias questões polêmicas, teve emissão abaixo do valor patrimonial, os cotistas acabaram tendo uma visão negativa quanto ao trabalho da gestora, acabaram se tornando mais resistentes para aprovar emissões, tanto é que a última foi até cancelada, teve problema para participação de emissão, aprovação de matérias, isso causa um sentimento ruim, uma relação ruim entre cotistas e gestão. A gestão vem trabalhando para reformular esse fundo que era totalmente agências para um fundo de varejo, essa parte acho que eles estão fazendo muito bem. Houve vários problemas de comunicação ao longo do caminho, houve também essa parte de desconfiança por conta dos cotistas, então eu gostaria de colocar também uma pimentinha na gestão, não porque está fazendo um trabalho ruim, mas por todo esse sentimento negativo que houve entre os cotistas do fundo e a gestão, causando vários problemas, como problemas em emissão, matérias não aprovadas, entre outros, porque isso pode causar também essas mesmas não aprovações daqui para frente. Então se por acaso vier uma nova emissão, pode ser que ela não tenha uma boa captação, pode ser que ela não seja aprovada, pode ser que ela seja cancelada, enfim. O que eu quero dizer aqui é, como há essa situação atual entre cotistas e gestão, isso pode causar dificuldades daqui para o futuro. Mas em termos de reciclagem, eu acho que a Rio Bravo está fazendo um bom trabalho, vendendo várias agências que não são estratégicas, apurando lucros com retornos bastante interessantes e fazendo aí sua reciclagem do portfólio. Então nesse sentido, está tudo certo. Mas nesse outro que eu mencionei sobre possíveis dificuldades no futuro, acho que merece uma atenção. Então este foi o vídeo de risco sobre a RBVA, espero que você tenha curtido. E novamente, deixa aqui embaixo nos comentários qualquer sugestão, sugestões também de qual fundo eu deveria falar no próximo vídeo. Deixa seu like, porque eu vi que no vídeo anterior vocês socaram, esmurraram, mas bateram muito no like, a gente teve recorde de like, eu quero bater a quantidade de likes que a gente teve naquele vídeo nesse aqui. Então dá seu like, se inscreve no canal, não deixa de assinar o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo e a gente se vê nesse próximo vídeo.